E aí, jogadores! Bem-vindos a mais uma Gameplay! E agora, jogadores, eu tô aqui com o Léo. E aí, Léo, beleza? E aí, galera, beleza? E a gente vai falar um pouquinho da DLC do BF3, a Back to Car Camp, que é a primeira DLC do jogo, o primeiro conteúdo adicional baixável do BF3. Então, vamos lá! Logo nessa DLC, a gente já encontra algumas armas, como a MP5, a PP19, a L85A2, a FAMAS, a Type 88, a Jackhammer, a L96A1, a MG36, a Type 95 e a Type 97. Tem algumas dessas armas aí, Léo, que você gosta, que você odeia? Pô, até agora, eu verei só metade delas, né? Só que eu verei a primeira parte. E a que me impressionou mesmo foi a PP19, cara. Porra, a arma é do capeta essa arma aí. A curta distância, ela é pica essa arma aí, é muito boa, só tô usando ela. Mas, de resto, a FAMAS, no começo, antes de lançar esse patch, ela era muito boa, né? Eu tava falando até que ela era overpowered, sendo que diminuíram o patch dela, diminuíram o dano. E agora ela já tá uma arma que quase ninguém tá usando. Mas antes, o pessoal usava bastante ela. A shotgun também, aquela MK, como que é? É, é uma MK alguma coisa lá também, era overpowered e depois do patch o pessoal tá usando menos. Acho que essa... Deixa eu ver... Eu acho que é MK mesmo, é isso mesmo. E é isso aí, basicamente. A L96 também é muito boa, eu imaginava, é muito boa. Tem alguns veículos também, como o F-35, que é o Super Caça Mega Power, que tava muito foda de pilotar ele. Agora... É, que deu uma melhorada mesmo, depois do patch. Agora deu uma melhoradinha depois do patch. Você pode conferir no vídeo passado, que eu falei sobre as atualizações. Tem também o DVP, que é aquele carro frenético do BF-3, que é muito legal, ele é muito massa. E tem o PTR-90, que é como se fosse um tanque, né? É tipo... É tipo... Tipo o Lavi, assim. É, mais ou menos. É, mais ou menos assim. Sem falar também do tratorzinho, né? O principal aí, o ator principal, você falou? O tratorzinho, tem um tratorzinho lá e acabou. Muito massa. É muito engraçado isso. Bom, e os mapas, tem quatro novos mapas. Que é o Strike at Karkant, Wake Island, Gulf of Oman e Shark Península. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do Golfo de Oman, que é o Gulf of Oman. Ele é um estreito que liga o Mar Arábio com o Golfo Pérsico. Ele é um mapa que estava presente também no Battlefield 2 e ele tá no Battlefield Play for Free. E agora, no BF3, com um visual muito bonito, o mapa conta com sete bandeiras no seu modo Conquest. O que você acha desse mapa, Léo? O que você tem a falar? O cara, é um mapa muito bom, assim. Mas ele é um mapa muito aberto. Eu acho que ele é muito aberto. Tem umas bandeiras que ficam meio longe, assim. Meio pra parte do deserto. Que é meio aberto, assim. Que pra helicóptero fica muito fácil de matar. Mas lá pro meio do mapa é muito bom, cara. Tem aqueles dois prédios lá que ficam cheios de sniper também. Sei. Tem aquele guindaste, assim, também fica cheio de sniper. Mas é um mapa bom, no geral. Eu gosto dele. Pra veículo aérea, ele é muito bom. Eu sempre costumo jogar de helicóptero, né? Beleza. E ele é um mapa muito famosíssimo também no BF2, né? A galera jogava demais no BF2. No BF3, ele tá insano. É um mapa muito massa. Muito bonito mesmo, o mapa. O próximo é o Wake Island, que é um dos melhores... É um dos melhores mapas, pra mim, do BF. Ele apareceu pela primeira vez no Battlefield, 1942. E também estava presente no BF Vietnã. Atualmente, a ilha é desabitada e com uma costa de 19,3 quilômetros. Com uma área de 7 quilômetros quadrados no norte do Oceano Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um importante combate entre Estados Unidos e Japão na Wake Island pela Guerra do Pacífico. Esse mapa é fodidão. Esse é... É um croz. É, esse mapa estava no Battlefield 2 também, pô. Estava. Estava no vídeo aqui agora dele. Não lembrava dele no BF2. Mas é um mapa muito legal. Eu joguei muito ele no 1942. Nossa, lá era... Era foda. E o mapa no seu Motocom Quest possui 5 bandeiras. E ele é um mapa muito foda pra mim. E ele ficou muito bonito. Ele tá muito bonito no BF3. Ele é um mapa... Nossa, ele tá muito foda no BF3, cara. É muito... Se você joga no Ultra em resolução máxima, fica muito foda ele, cara. Impressionante. E ele é um mapa que... Do Back to Carcans, ele é o meu preferido. É o que eu mais jogo. É um mapa muito bom. Ele é o mais... Muito bom, né? O próximo é Strike at Carcans, ou Exército de Carcans. Que é um mapa de combate urbano que estava presente no Battlefield 3. E tem ele também no Battlefield Play for Free. Este mapa, se eu não me engano, ele não possui nenhum tipo de aeronave. Não é, Leo? É, não tem ver com ele, não. Só terrestres. Só terrestres. Só tanque, carro, parada aí. Ele é um dos mapas muito bons também do BF3. E no seu Motocom Quest, ele possui 7 bandeiras. Você gosta de jogar nele, Leo? Strike at Carcans é foda também, cara. Ele é um... Pô, ele é um mapa... Ele é um mapa bem, assim... Ele é um mapa urbano, né? Tem muitos prédios pra você se esconder. As bandeiras são próximas. Com veículo, assim... Você que gosta de ficar destruindo prédio, derrubando prédio, é o melhor mapa que tem, cara. Você vai destruindo tudo aí, matando todo mundo. É muito bom esse mapa. É, é um mapa muito legal. Muito engraçado. Você vai quebrando tudo aí. Você sai lá e cabosa com um tranque, detonando, explodindo tudo. Tacando C4 nas paredes, né? É um mapa... É, e ele é um mapa bem dinâmico, assim... Onde você mira, você tem cara, assim, escondido no beco. Tudo quanto é lugar, mano. Muito bom esse mapa aí também. E o último mapa dessa DLC é o Shark Península, que também era um mapa do Battlefield 2. O mapa no Motocom Quest possui sete bandeiras. E uma coisa legal desse mapa é que ele possui a base G, que é a estação de TV. É um dos pontos fundamentais, é uma das bases fundamentais do jogo. Porque tendo o domínio da estação de TV, você tem uma vista melhor do jogo. Você tem um campo de visão maior. Então, dentro do game, essa é uma das bases mais importantes. É um dos melhores mapas. Eu jogava bastante ali no Battlefield 2. Esse mapa aí, esse prédio que você falou, ele é o prédio... Essa bandeira que você falou em si, ela é a mais importante. Porque é lá que nasce a maioria dos veículos terrestres. E o aéreo também que nasce em cima do prédio. É a melhor base. Se você tá jogando, você pega a G. É a melhor base. Tem que pegar a G lá. Fica muito concorrido ali. Qualquer hora que você aparece nessa base aí, nessa letra aí, caralho. Nessa porra aí, nessa área aí, você vai ter gente. Achei. Tem uma antenona gigante nela lá também. É, pode. O mapa é irado. Ele é um dos melhores mapas do BF3. Vamos aproveitar um pouquinho e falar do F-35. E aí, Léo, você jogou no F-35 ou não? Você é ruim de caça. Nossa, o jato é o veículo que eu não consigo jogar, cara. É muito difícil controlar aquele bicho. Não consigo nem helicóptero. Acho mais fácil domar um leão do que eu mexer com aquele jato lá. É muito difícil, cara. Não tem como. Tô ligado. Helicóptero eu ainda jogo. Dá pra quebrar o galho, mas jato. Nossa, mãe. Jato é foda. Então é isso aí, jogadores. Esses são alguns conteúdos que vêm nessa DLC. Em breve vai ter mais DLCs do BF3. Que vão chegar em breve. Ah, você esqueceu de falar que foi adicionado um novo modo de jogo, né? Para os mapas de Back to Carcass, que é o Conquest Assault. Conquest Assault, que é o do... Um time já começa com as bases. É, um time começa com as bases, todas as bandeiras. E o outro time começa na base lá normal e tem que pegar as bandeiras. É, esse modo é bem legal. É assim, o time possui todas as bandeiras do game e o outro tá lá na sua base principal. Aí você tem que dominar todas elas. Quando você domina todas elas, o time adversário perde. O time adversário perde porque não tem onde dar respawn, né? Só se tiver alguém do squad vivo ainda. Mas se matar todo mundo, já era. Matar todo mundo, dominar tudo. É isso aí, jogadores. Esse é um pouquinho da DLC que vocês vão ver muito no canal. Vários mapas, várias gameplays vão ser nesses mapas. Que também Wake Island. Eu tô louco pra fazer gameplay nesse mapa. É um mapa muito bom. Muito bom, mano. Muito foda. E o Léo lá no canal dele tá ensinando a galera como liberar as armas da DLC. Então tá aí na descrição o link do canal dele. Se você quiser ir lá acompanhar, ele vai tá ensinando vocês a liberar tudo. É isso aí, galera. Eu tô fazendo uma série lá que eu dou umas dicas de como liberar. Assim, porque tem uns assites que tem umas partes mais difíceis, assim. Eu dou umas dicas, assim, pra você liberar mais rápido. E também dicas de qual equipamento usar na arma. De mira, de acessórios nas armas aí. Que eu também dou dicas. Geraldo. Então é isso aí, jogadores. Valeu, Léo, pela sua participação. Valeu. E quem quiser adquirir a DLC pela Origin, eu acho que atualmente tá por 30 reais. Mas diretão lá tem promoções que sai pela metade do preço. É só esperar aí, aguardar. Então é isso aí, jogadores. Comprei a minha 15. Tava na promoção de primária. Paguei 30, né? Bolu, deu mole, hein? Bolu. Então é isso aí, jogadores. Valeu, até a próxima gameplay. E é isso aí. Falou, Léo. Valeu. Fui. E é isso aí. E é isso aí. E é você, jogadores. Obrigado.